São José, rogai pela nossa unidade, hoje a igreja celebra esse ilustre homem, em todo o Novo Testamento, você não vai encontrar em momento nenhum nas Sagradas Escrituras, uma frase atribuída a São José, porque ele é um personagem bíblico de suma importância e hoje na segunda leitura, mais do que Abraão, ele é comparado, mas um homem humilde, silencioso, ele é comparado a Abraão, por quê? Porque Abraão, diz hoje o texto bíblico, você pode ouvir na segunda leitura de hoje, Abraão acreditou contra toda a humana esperança, que deveria chegar a ser pai, de uma grande descendência, e continuou a acreditar, mesmo quando, por uma ordem divina, estava pronto a sacrificar o seu próprio filho. E diante desse mistério desconcertante, de repente Deus pede, dá um filho a Abraão, de repente pede esse filho de volta. Eu não sei se você pai teria essa coragem, se você mãe teria essa coragem, Mas Abraão obedeceu a Deus, porém José, ele foi um pouco além. Porque ele é convidado a assumir uma gravidez que não é dele. Por isso que é um mistério desconcertante, a maternidade da Virgem Maria. Nós estamos no século XXI. Eu creio, padre, eu, e creio que todos nós aqui à Assembleia, duvidaríamos muito se uma jovem se levantasse no nosso meio, dizendo, eu estou grávida do Espírito Santo. Estou errado? Nós colocaríamos uma interrogação, do Espírito Santo? Diríamos, eu duvido. E eram n's os comentários que faríamos. Estou errado? Esse homem passou por essa realidade. É chamado para ser pai de uma criança que ele não gerou na carne. Porque ela aparece, de repente, grávida. Nós estamos no Brasil, porém ele é de uma outra cultura, e de uma outra religião, que se chama judaísmo, cultura judaica. Um povo profundamente rigoroso quanto aos costumes. Qual era o grande medo de José? Por que ele pensa em deixar a Virgem em silêncio, em segredo? Porque ele sabia que se ele revelasse que ela estava grávida, e esse filho não era dele, a primeira consequência que essa menina, ainda jovem de idade, experimentaria na sua vida seria qual? Apedrejamento. Porém, diante do mistério que deixa ele totalmente desconcertado, um anjo lhe aparece e diz a ele, o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Naquele momento José tem que se convencer, porque há uma revelação divina, há uma aparição durante o sono, e ele não duvida que aquele sonho é simplesmente um sonho, mas ele crê no coração que é uma revelação. E ele aceita a revelação de Deus, assume a revelação de Deus, ultrapassa nessa hora toda vacilação. Por isso que ele é chamado de homem justo. Por que que ele é justo? Porque José, ele abraça para si, essa virtude, a virtude da justiça. Consequentemente, ele também abraça para si, a virtude da obediência. E leva isso até as últimas consequências. Aceita aquilo que é apresentado pelo anjo. E fique imaginando como que nós hoje precisaríamos, principalmente nós, os homens, aprender com esse ilustre, essa ilustre figura que é São José. é escutar mais a Deus. A estar atento a voz de Deus que fala aos nossos corações. Que nos visita também de acordo com as nossas realidades. Que usa às vezes de pessoas para que cheguem até nós e como instrumento de Deus dizem palavras inteligentes e que deveríamos acolher naquele momento como palavra de Deus. Não vá, não faça, faça, é por aqui, não é por ali. É Deus se utilizando desses anjos que caminham conosco, que andam conosco. José obedeceu consciente ao mandato que o anjo lhe fez. Não tem mais. Não tem mais. O que está acontecendo com essa mulher vem do céu, vem do alto. É de Deus. Por isso que com mais fé, até mesmo mais fé que Abraão, ele acreditou naquilo que humanamente é imaginável. Como que uma mulher fica grávida por obra do Espírito Santo. Explica para o padre esse mistério. Como é que foi? Mistério. Se é mistério, não se explica. E diante do mistério, nós simplesmente nos calamos, contemplamos, adoramos o mistério. Tudo isso, José fez quando o menino nasce. Ele contempla, ele olha, ele admira, ele adora, ele celebra, porque os anjos cantam glória, com certeza ele canta glória junto também com os anjos. Porque mistério é mistério, ele está diante do mistério que foi revelado. Ele acreditou. e acreditou até mais do que Abraão nessa hora. Por isso que ele se torna uma figura biblicamente silenciosa, mas de uma repercussão hoje mundial. Ele não é só bem visto na religião cristã entre nós, os católicos, entre os nossos irmãos ortodoxos, mas ele é bem visto até mesmo entre os muçulmanos. Eles têm uma admiração por esse personagem de São José e outras realidades que olham para José como uma figura ilustre. Nós precisamos querer aprender dele. José tem que se calar diante do mistério da maternidade da virgem e diante da encarnação do filho de Deus. E aceitar a obediência da fé à vontade de Deus. Diga comigo São José Ajuda-me a ser uma pessoa obediente dócil à vontade de Deus a ser uma pessoa justa dá-me essas virtudes que o Senhor soube vivê-las tão bem toda a vida de José foi um ato constante de fé e obediência nas situações mais diversas em momento obscuro que ele não entendia nada em momentos humanamente difíceis vai pra lá vem pra cá e José obediente obediente uma fé que o levou a uma obediência total à vontade de Deus eu não eu não sei se nós estivéssemos no lugar dele como que nós reagiríamos principalmente nós homens como que nós reagiríamos diante dessas verdades reveladas não sei hoje Jesus celebrava para as crianças no instituto e dizia a elas de manhã aos pequenos ali presentes será se vocês crianças acreditariam se uma jovenzinha aqui do instituto chegasse e dissessem a vocês que estava grávida eles foram como vocês unânimes não padre nós não acreditaríamos também não mas José acreditou e não só acreditou mas obedeceu as orientações de Deus Deus às vezes amados quer se revelar a nós diante de situações que nós não entendemos também e até mesmo diante de situações difíceis ele quer de nós uma adesão de fé uma obediência na fé pela fé àquela determinada situação eu lia hoje antes da missa a situação do irmão desse jovenzinho Edinaldo Edinaldo vocês precisam viver hoje uma experiência de fé acreditar que o Senhor pode aparentemente humanamente parece ser algo muito difícil parece que ele não vai sair dessa parece que mas essa agora é a hora de vocês como José fazer uso da fé e além dos médicos e além dos remédios e além das realidades nuas e cruas que vocês estão vendo e dizer nós cremos nós cremos que para Deus tudo é possível essa foi a fé de São José que não abraçou ela da noite para o dia ele não foi um homem fora de órbita ele foi um homem como como você um homem como eu normal vivia o seu dia a dia ali em Nazaré homem simples dizem muitos por aí que ele trabalhava na carpintaria outros dizem que ele trabalhava com uma tesão outros dizem que ele trabalhava talhando pedras não importa qual era o serviço de José mas era um homem simples um homem trabalhador vivia numa vila de mais ou menos 200 pessoas calcula-se por isso que para ele foi difícil porque ele conhecia a menina que morava na vila ele sabia do dia a dia da menina que morava na vila o contrato não era feito ele com a menina mas era entre famílias ela tinha sido dada pelos seus pais a ele a José e ainda ele iria desposá-la em casamento e ele teve que enfrentar desculpa essa barra difícil mas para isso Deus teve que convencê-lo de uma outra forma e usou esses meios que o texto bíblico hoje nos apresenta porque também tinha uma promessa que estava sobre ele vocês escutaram na primeira leitura do livro de Samuel tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim e teu trono será firme para sempre e José era dessa descendência ele era da descendência de Davi e a promessa precisava ser cumprida e ele com bondade de Deus foi o escolhido para que nele essa promessa dita pelo profeta Samuel se concretizasse a respeito do Messias José homem justo no sentido pleno da palavra viveu essa virtude perfeita a justiça e ao mesmo tempo uma santidade tremenda diante de Deus para aceitar os desígnios do Senhor a justiça e ao mesmo tempo a justiça de Deus